Boa tarde para você, Deus abençoe você e sua família, Deus abençoe nesse momento toda a sua casa, eu quero rezar por você e quero rezar esse tempo de Páscoa, porque nós celebramos Jesus ressuscitado, celebramos a Páscoa em Cristo ressuscitado e eu quero que você tenha essa esperança no seu coração, vamos rezar, principalmente pelas pessoas que sofrem, nós rezamos agora, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, Jesus ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna, amém. Salve Maria, filha de Deus Pai, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Salve Maria, Esposa do Espírito Santo, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém nós vamos contemplar hoje os mistérios dolorosos o primeiro mistério doloroso que a gente vai contemplar, é a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, e eu rezo esse primeiro mistério gente com o Carlos Henrique da Silva, Carlos Henrique da cidade de Pirapetinga em Minas Gerais, Carlos, boa tarde Carlos Deus abençoe você, seja bem-vindo muito obrigado por rezar com a gente viu Carlos Henrique prazer meu, você não sabe o que é a benção, você está presente todos os dias na minha casa mas eu fico tão feliz, muito obrigado muito obrigado, ô Carlos me conta aqui, pra quem que nós vamos oferecer esse texto? ô padre, vou fazer uma relação mas vai ser bem rápido pode fazer, pode falar ó, primeiro lugar eu quero rezar pra minha mãe Eurides a minha esposa Rita Frango os meus filhos Carlos Henrique Cassiana, o meu compadre Fernando a Luciana, a Lara, a tatazinha Daniel a minha madrinha Ritinha o sacerdote aqui da minha cidade o Monsenhor Volta em Si isso o padre Alessandro a Tiana Ferreira que é uma lutadora sempre entendeu nos nos encaminhando sempre no caminho de de Deus e eu também quero aqui de antemão já é pedir pelo meu filho que vai fazer aniversário no dia 21 de abril ô que beleza é e e pedir também pra todos esses da área de saúde da área essencial que não pode parar que estão de frente do Covid entendeu e em especial os meus filhos Carlos Henrique e Cassiana que são médicos estão na linha de frente do Covid entendeu e eu quero pelas gestantes isso mesmo e em especial pra Ana Clária e e a Erika e pelos os familiares da minha esposa os familiares Oliveira Frango os meus familiares Benjamin e Constante amém e enfim eu rezo também pelo a minha cidade que é uma cidade pequena de mais ou menos 10 mil habitantes e com esse problema da Covid a gente está perdendo muito ah meu Deus muitos colegas muitos amigos então como é uma cidade pequena então a gente acaba conhecendo todo mundo né padre o impacto é maior a gente é que sofre mais mesmo vamos rezar então a gente fica sabendo entendeu então quer dizer uma cidade mais ou menos de 10 mil habitantes a gente já tem mais ou menos quase 10% da população já infectada entendeu Jesus é muita coisa é muita coisa entendeu então é isso então eu rezo eu rezo pra todos eles né todos eles que estão enfermos doentes que estão se tratando amém que seja abençoado por nosso Senhor Jesus Cristo amém então vamos rezar assim olha Carlos Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não os deixeis cair em tentação mas livai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, amém Carlos Henrique, muito obrigado Deus abençoe toda a sua família Todos aí de Pirapetinga, viu? Deus abençoe No segundo mistério nós vamos contemplar A flagelação de Jesus E eu vou rezar esse segundo mistério, gente Com a parecida Zuleika Rodrigues de Carvalho A parecida, gente, é de Pindamonhangaba em São Paulo Ô parecida, boa tarde, parecida Boa tarde, padre Ô parecida, seja bem-vinda Muito obrigado por rezar com a gente, viu parecida Muito obrigado Estou muito feliz de rezar com o Senhor Eu também estou muito feliz, bem Me conta aqui, para quem que nós vamos rezar esse terço? Olha padre, em primeiro lugar Eu quero a sua bênção Deus abençoe muito Deus abençoe Pela intenção de todos da Rede Vida Isso Pelo Senhor Obrigado Pelo Padre Lúcio Isso Pelo nosso Santo Padre o Papa Isso Pela minha família todinha Isso Incluindo meu bisneto Samuel Que faz um aninho hoje Ah, que beleza Deus abençoe Amém E pelo fim da pandemia Com certeza E por todos os enfermos Das UTIs Dos hospitais Que estão sofrendo Vamos pedir a nosso Senhor Amém Vamos rezar então assim Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, amém. Parecida, muito obrigado, Deus abençoe todos vocês aí, a sua casa seja um lugar de bênção, viu bem? No terceiro mistério, nós vamos contemplar a coroação de espinhos, e eu vou rezar a coroação de espinhos em Nosso Senhor. Maneira de humilhá-lo, mas ele foi coroado com espinhos. E eu vou rezar esse terceiro mistério com a Edith Malvez Pepiliascovi. A Edith é de São Paulo. Oi, Edith, boa tarde. Boa tarde, Padre Juarez. Seja bem-vinda, Edith, muito obrigado por rezar com a gente, viu? É uma alegria falar na oração hoje, Padre. Ô, que bom. Oi, Edith, pra quem que nós vamos rezar? Oi, Padre. Eu peço hoje, por toda a minha família, peço pelos meus filhos, Glória, João, Antônio, Paulo e Eduardo. Isso. Peço pelas minhas noras, peço pelas minhas netas, meu gerro, por toda a minha família, pela família Malvezgue e Pepiliascovi, e peço também pelo Papa, e peço também pela minha bisneta, a Laura. Isso mesmo. Vamos rezar, então, assim, Edith? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Muito obrigado, Edith. Deus abençoe muito você, Deus abençoe a sua casa, todos aí, viu? No quarto mistério, a gente vai contemplar, a gente, a subida do Calvário. Jesus recebe a cruz e sobe o Calvário. E eu vou rezar esse quarto mistério com a Valmira Silena da Silva, a Valmira de Uberaba, em Minas Gerais. Ô, Valmira, boa tarde. Alô, Valmira? Alô? Seja bem-vinda, Valmira. Boa tarde. Oi, alô? Tá me escutando, Valmira? Muito obrigada. Eu que agradeço, senhor, a presença do senhor aqui na minha casa, viu? Tô muito feliz. Eu também tô muito feliz, mas eu vou pedir você pra baixar a televisão. Não pode ficar com a televisão com volume alto. Abaixa bem a televisão, Valmira, e me escute só pelo telefone, viu, Ben? Abaixa bem a televisão, Valmira. Tá bom, pai. Então tá bom. Me escute pelo telefone, então, Ben. Ó, Valmira, pra quem que nós vamos rezar esse texto? Ó, nós vamos rezar esse texto. Não, não pode escutar a televisão. Ó, a gente vai rezar esse texto pra mim, pro meu esposo, pra minha irmã. Pra minha irmã, pros meus irmãos, pras minhas noras, meus netos, minhas netas, pros meus vizinhos e pra todo mundo, pro senhor, pra todos que participam aí da Rede Viva, tá bom? Bem, muito obrigado, bem, muito obrigado. Vamos rezar, então, assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixei, Senhor, cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Sim como era o princípio agora em sempre e sempre amém Balmira muito obrigado Deus abençoe você bem Deus abençoe sua família viu Gente no quinto mistério a gente vai contemplar a crucificação de Jesus E eu vou rezar agora esse quinto mistério com a Maria Rosa Mendes Maria Rosa Mendes é da cidade de Itabirito em Minas Gerais Maria Rosa boa tarde Boa tarde Padre Jarejo Seja bem vinda muito obrigado Tudo bem com o senhor? Eu estou bem você está bem Maria? Eu estou bem graças a Deus Para quem que nós vamos rezar? Primeiramente eu quero agradecer a Deus por tudo na minha vida e na vida da minha família Isso Do meus filhos, meus netos, meus gerros, minha nora, meu marido E por todos vocês da rede de vida e pelo fim da pandemia Isso mesmo com certeza Vamos rezar assim com toda certeza e vamos rezar assim olha Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Muito obrigado Maria Rosa, Deus abençoe muito você e sua família, viu bem? Gente, nós vamos rezar agora, eu quero rezar hoje pelo Luiz Gustavo Prado de Oliveira Luiz Gustavo tem 36 anos, está internado por Covid, esperando uma vaga na UTI E nós rezamos por ele, temos certeza que Deus pode fazer o milagre e Deus vai fazer Rezamos com toda a família nesse momento, viu? Rezo também pela alma do Frei Luiz Flávio Adame Loureiro, do Convento da Penha, faleceu ontem Rezo hoje pela Lourdes Custódio, pela Nisse Alves e rezo hoje pelos aniversariantes Eu quero rezar e lembrar hoje do Padre Marlon Múcio Padre Marlon é da Missão Sede Santos em Taubaté Padre Marlon é um exemplo de um homem que assumiu no seu corpo e na sua vida as dores de Jesus Ele tem uma doença muito rara e não deixa de nenhum momento de evangelizar Mesmo, mesmo com toda a limitação dele, parabéns Padre Marlon Também hoje é aniversário do Eli Correia, hoje é aniversário do grande Eli Correia Oi gente! E a Vera Brigidio e também o Márcio Moreira fazer aniversário Hoje também, ó, amanhã vai fazer aniversário a Ana Balé, que Costa, 85 anos e a Rosineide Fernandes E ó, hoje faz aniversário gente, o Sr. Sampaio O Sr. Sampaio é da cidade de São Carlos, ele faz 85 anos Ele comemora o aniversário de casamento também nesse dia Seu Sampaio, Deus abençoe o Sr., parabéns aí Nos alegramos junto com o Sr. nos seus 85 anos, viu? Vamos rezar assim, olha Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, Doçura e Esperança, a nossa salve A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa Esses vossos olhos, misericordiosa, nos vouvei E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre Ó, clemente, ó, piedosa, ó, doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Tchau